Olá! Olá, queridos! Bom dia, boa tarde de estar aqui. Já tava com saudade, a gente acostuma, né? Tanto que eu tô gravando, ó, se você não acompanha os stories, eu estou gravando... Deixa eu arrumar aqui. Lá nos stories eu estou gravando todos os dias perguntinhas e respostinhas de vocês ali em 14 segundos. Mas todos os dias eu tô lá respondendo as perguntas de vocês. Hoje tem caixinha de perguntas, então podem perguntar que eu tô entrando lá todos os dias pra responder, tá? Se preparam porque eu vou ler a pergunta pra vocês que vou estar respondendo. Uma pergunta bem forte e que dá pra identificar claramente aqui já o padrão. Quero com que vocês, inclusive, façam o papel ali de reprogramadores mentais, ouçam com atenção a pergunta pra ver se vocês conseguem identificar os bloqueadores que existem aqui, tá? Então, vamos lá. Ó, vou fazer o seguinte. Eu tô aqui, eu vou tirar os comentários, tá? Bom, eu vou ler a primeira pergunta. O que você pensa sobre constelação familiar? Gente, eu sou consteladora familiar. Eu tenho todas as formações em terapia que existem, sou formada em constelação familiar. Inclusive, dentro do meu treinamento, a gente faz constelação familiar. Muito do que eu faço com vocês é constelação de uma forma diferente. Como eu desenvolvo e crio minhas próprias técnicas a partir de todo o conhecimento, os estudos e formações que eu tenho, então, dentro das técnicas, de uma certa forma, eu faço constelação familiar. No Holokids, que é o meu treinamento pra crianças, a gente faz constelação nas técnicas, é lindo. As técnicas são lindas, eu achei que ficar arrepiada só de falar do Holokids. Olha aqui, de tão lindo que é. Então, as técnicas já fazem, claro, dentro de um conceito em grupo, dentro de um... É uma outra coisa, eu não faço constelação individual, mas eu utilizo algumas ferramentas, a poderosa técnica de constelação, dentro de umas ferramentas que eu mesma crio pra fazer isso, então, em grupo, né? Mas eu tenho formação, fiz muitas sessões de constelação na minha vida. Então, todas as técnicas são maravilhosas, todas elas. Existe aplicabilidade praquilo que no qual ela foi criada. Talvez muitas pessoas não precisam, outras pessoas necessitam. Por isso que dentro do Holokocriação, por exemplo, a gente tem todas essas ferramentas. Então, tem tudo. Tem sessão de Teta Healing em grupo, tem constelação familiar, porque depende, né? Depende daquilo que você precisa. Como o Holokocriação, ele foi criado como um treinamento completo de cocriação na realidade, então, todas as ferramentas que eu aprendi, que eu trabalhava enquanto terapeuta, enquanto reprogramadora mental, eu trouxe essas ferramentas para técnicas em grupo. Então, as ferramentas todas são maravilhosas, depende daquilo que você precisa. Tem pessoas que precisam, por exemplo, de técnicas de regressão, outras não necessitam. Tem pessoas que nem precisam disso tudo, né? Precisam apenas desbloquear suas crenças, outras têm bloqueadores mais profundos. Então, dependendo daquilo que você precisa, todas elas nasceram, foram criadas, canalizadas, vieram ao mundo com um propósito realmente mágico, né? Como eu sempre digo aqui. Eu tenho a minha própria técnica? Tenho. Com base em tudo que eu estudei, com base em tudo que eu aprendi, com base em tudo que eu trabalhei desde os meus 16 anos de idade com terapia, com treinamentos, eu criei a técnica Hertz. A técnica Hertz, ela vem ao mundo com um propósito. O propósito da técnica Hertz é cocriação de sonhos, é colapso de onda. Em uma única ferramenta, ela desprograma a mente, que seria desprogramar as suas crenças, ela reprograma a tua vida e programa uma nova vida. Então, ela vem com esse propósito, assim como existem outras técnicas que vieram ao mundo, né? Pra outros fatores. Então, é isso. Vocês me perguntaram aqui sobre holo ao vivo. O holo cocriação não é ao vivo. Nós temos o Holocine, que você já pode se inscrever, já vou deixar o site. É holococriação.com.br Holococriação.com.br Eu sou terapeuta de barras de axis também, gente, que vocês escreveram aqui. A única formação que eu não tenho, a única, única que eu amo de paixão, é microfisioterapia. E eu só não sou formada, só não sou formada em microfisioterapia, porque precisa ser fisioterapeuta de formação. Agora, reiki, barra de axis, tetarile, coaching, PNL, hipnose, eu sou hipnóloga de formação. Então, todas essas formações, regressão, vidas passadas, tudo isso, eu tenho essas formações. Sou formada com portais de São Germen, com terapias de São Germen, Fraternidade Branca, São Miguel. Então, tudo que você possa imaginar. Por quê? Porque ao longo da minha vida, eu sempre busquei uma técnica. Eu sempre achava que eu ia encontrar a técnica, eu fiz aromaterapia, eu fiz, enfim, eu fiz tudo que vocês possam imaginar. Menos, sou acadêmica de psicologia, hoje eu faço psicanálise, eu só não fiz microfisioterapia, que é uma técnica que eu amo, enquanto paciente, digamos assim, fiz muitas sessões de micro, adoro, minha família também faz, e essa formação tem um pré-requisito, que é ser fisioterapeuta. Então, se não tivesse pré-requisito, com certeza eu teria essa formação também. Mas, como eu não fiz microfisioterapia, eu fiz formação em terapia em medicina germânica, que aí vai para outra questão da sinisiologia, essa questão de a partir do toque, você descobrir a crença. Sou terapeuta de radiestesia, de mesa radiônica, por isso que eu criei o Herstesia, com base nessa ciência. Então, realmente, eu fiz de tudo, né? Por quê? Porque ao longo da minha vida, eu sempre estive procurando, eu sempre estive procurando uma técnica. Eu achava que eu iria encontrar uma técnica que eu ia me encontrar. Peraí, deixa eu explicar. Por mais que eu fizesse todas essas formações, essas formações me acrescentavam muito, eu crescia cada vez mais, vocês não têm noção. Assim, durante dois anos da minha vida, todos os finais de semana, eu fiz cursos no Brasil e no mundo. Todo o meu dinheiro, 100% dele, 200% dele, era reinvestido em treinamento. 200% por quê? Porque eu comprava muito mais treinamento do que eu recebia. E eu pagava parcelado em 10 vezes. O meu pagamento do mês era totalmente em treinamento, porque eu ainda estava pagando. Eu achava que eu iria encontrar uma ferramenta que eu ia dizer, agora eu sou terapeuta de barra de axis, agora eu sou terapeuta de teta healing, agora eu sou reikiana. Eu achava que ia acontecer isso. Eu achava que eu ia chegar numa técnica e que aquela técnica eu realmente ia trabalhar. Eu sou terapeuta daquela técnica. Porém, eu fui entendendo ao longo do caminho algo realmente muito mágico. Tem pessoas que são terapeutas de teta healing, isso é incrível. Tem pessoas que são terapeutas de barra de axis, tem muitos dos meus alunos que são e dedicam sua vida a isso. Tem um amigo meu que é o melhor terapeuta de aromaterapia, o Marcelo, do Rio de Janeiro do mundo. E ele se encontrou ali na aromaterapia. E eu achava que eu também ia me encontrar em algum momento. Ou eu vou ser hipnóloga, ou eu vou ser terapeuta de regressão, ou eu vou ser medicina, EFT. Eu achava isso. Tanto que eu sou formada em EFT, eu tinha feito já o Pono Pono com o Joey Vitale. Enfim, fui fazendo tudo. E aí eu entendi que tem algumas pessoas que nascem para criar as próprias técnicas. Então, eu entendi que eu vim para o mundo para criar a minha própria ferramenta. Só que eu só pude criar uma ferramenta, eu só consegui criar a técnica Hertz, que é uma técnica que hoje impacta o mundo todo, praticada por mais de um milhão de pessoas, porque eu havia feito todas essas formações. Então, digamos que a técnica Hertz, ela precisava vir ao mundo. Ela precisava ser descoberta, porque você não cria nada, você decodifica aquilo que já existe. Então, certamente, olha só que interessante, certamente muitas pessoas ao redor do mundo ficavam pensando, e se existisse uma única ferramenta que eu pudesse fazer isso tudo, não é? Então, de repente, por que eu descobri, por que eu criei a técnica Hertz? Porque talvez eu fosse a única pessoa no mundo que tinha todas essas formações para conseguir decodificá-la. Por quê? Porque a técnica Hertz é o entrelaçamento quântico das mais poderosas técnicas de terapia energética e vibracional do mundo. Se eu não tivesse feito formação em hipnose, se eu não tivesse feito formação em teta healing, se eu não tivesse feito formação em reiki, se eu não tivesse feito formação em FT, eu já era formada. Já era formada em PNL, dava formação, já era formada em coaching, já era formada em terapias energéticas, quânticas e vibracionais. Eu já tinha feito formação em Ho'oponopono, eu já tinha feito formação com São Germain, através dos códigos do Eu Sou. Então, todas essas formações eu já tinha, porque existia uma busca de mais de 10 anos tentando encontrar a minha própria técnica, aquela que eu ia dizer, cara, isso aqui é o que eu quero viver o resto da vida, eu quero ser terapeuta disso. E aí, no momento que eu entro em depressão suicida, que eu conto a história muitas vezes, como eu tinha conhecimento sobre todas essas técnicas, eu entendi num dado momento que eu era, sim, uma pessoa extremamente inteligente, extremamente capaz, extremamente estudiosa, que tinha todas as ferramentas do mundo mas aquele mesmo ensinamento no qual eu era especialista me traiu. E eu fui ao fundo do poço, eu fui a uma depressão suicida. Por quê? Porque eu sabia tudo, mas eu não fazia nada. Eu sabia, sim, todas essas ferramentas, eu havia investido um dinheiro gigantesco nisso, não somente dinheiro, como tempo, como dedicação, como ficar longe dos meus filhos, todos os finais de semana, passar estudando o final de semana todo, mas eu, de fato, eu não praticava. Então, naquele momento que eu entro em depressão suicida, eu entendi, através de algumas coisas que eu já contei aqui, que eu precisava colocar em prática tudo aquilo que eu havia estudado, tudo aquilo que eu estudei, eu precisava colocar em prática. Então, o que eu fiz? Eu criei um protocolo. Um protocolo é uma caderneta com todas as técnicas que eu me comprometia de fazer, que eu iria me comprometer de fazer todos os dias. Nesse protocolo, eu coloquei lá códigos Grabovoi, eu sou formada em códigos Grabovoi, já fiz treinamento, eu já... O Pono Pono, os códigos do Eu Sou, da formação que eu fiz com... A formação que eu fiz de São Germain. E, enfim, eu havia feito um protocolo de todas as técnicas que eu entendia que poderiam me tirar daquele local. Quando eu começo a praticar esse protocolo gigantesco, demorava uma hora por dia pra fazer tudo aquilo que eu ensinava, que eu já fazia em consultório, que eu já havia estudado, era formada. Quando eu começo a fazer aquele protocolo que hoje é um bônus do meu curso, o meu próprio protocolo, eu percebi que demorava demais. E quando eu percebi que demorava muito, eu comecei a intuir e criar uma forma de fazer aquilo de uma vez só. Então, aí nasce a técnica Hertz. Porém, a técnica Hertz, ela só conseguiu nascer e ser criada porque eu já era uma terapeuta de todas essas técnicas. Eu já tinha feito formação em FT, eu já era formada em medicina acupuntura sem agulhas, era formada em tetahealing, era formada com terapias de São Germain, eu atendia como terapeuta com portais de São Germain, de fraternidade branca. Então, isso me faz conseguir criar essa ferramenta que hoje é a única no mundo para a cocriação da realidade. Se ela é uma técnica de cocriação da realidade, significa que ela transmuta, transforma qualquer técnico, qualquer crença que você tiver. Mas como eu estudava física quântica alucinada e já tinha feito ativismo quântico com o Amit Goswami, o que aconteceu? Eu consegui entender a minha principal dor. A minha principal dor era se eu não sei qual é a minha crença, como que eu posso salvar a minha vida? porque eu nunca soube quais eram as minhas crenças. Eu não sabia. Então, eu precisava criar uma técnica a única no mundo que mesmo que você, mesmo se você não sabe qual é a tua crença, você tem a chance de ser feliz e realizar os teus sonhos, porque essa era a minha dor. Eu não sabia qual era a minha crença. Cada treinamento que eu ia, cada formação que eu fazia, qual é a tua crença? Gente, eu não sei. Se eu não sei qual é a minha crença, se eu não consigo realmente descobrir como que... Aí eu vou estar fadada ao fracasso? Eu estou fadada a ser ninguém? Então, eu queria. Eu estudei para descobrir algo que mesmo que você não saiba aquilo que está te impedindo, você tem o direito de conseguir eliminar isso, transmutar, transformar e reprogramar a tua vida. Esse era o meu foco. Então, a técnica Hertz nasceu para isso. Como eu estava falando de Alucine, Alucine, então, você pode se inscrever gratuitamente em holococriação.com.br. O Alucine acontece de 31 de agosto a 7 de setembro. A exibição gratuita do Alucine acontece apenas nesses dias. Não há nenhuma possibilidade dele ser reprisado depois, até porque eu abro vagas para o Alucine. são turma 9. Então, se você quiser assistir a primeira fase gratuita do meu treinamento, acontece apenas de 31 de agosto ao dia 7 de setembro, onde eu vou revelar cinco cadeados que bloquearam a sua vida. Essa edição especial, eu revelo mais dois que nunca antes foram revelados, tá? Então, são sete cadeados. Cinco com cenas inéditas, foi totalmente editado, ele tá lindo e será revelado mais dois cadeados, então, nesse Alucine. Então, você só precisa se inscrever gratuitamente. holococriação.com.br e divulgar para todas as pessoas que você puder divulgar, porque essa é a última reprise do Alucine, os cinco cadeados que bloquearam a sua vida. Depois ele sai do ar e no ano que vem a gente lança a nova temporada. Mas essa edição é a última vez que você pode estar assistindo, então, o Alucine, tá? Perfeito, gente? Então, vamos agora responder a perguntinha que me fizeram aqui. Olha só que interessante a pergunta, tá? E eu quero com que vocês prestam realmente atenção na pergunta. Sei que tudo é uma escolha minha, que tudo parte de mim e pra mim volta. mas é a ilusão que ela criou. E sem contar que, olha que interessante, vou de novo, tá? Sei que tudo é escolha minha e tudo parte de mim e volta pra mim. Mas, quando ela escreveu mas, ela já anulou, já anulou tudo que ela escreveu. O que ela escreveu é da boca pra fora. Ela não sabe não que tudo é parte dela e ela não tem noção, não. Ela ainda, no fundo, acha que as coisas não voltam pra ela. Quando você coloca o mas, você anula todo o resto. Você não... Quando você colocou o mas, olha que interessante. Ela culpa os outros, sim. Isso que eu nem li a mensagem. Só na primeira linha, ela culpa os outros. Autossabotagem. Tudo que tem mas é desculpa e anula a primeira parte. Porque perceberam como o Elaine responde? o tapa quântico pode ser feito por vocês? Que quando eu dou uma dura, não é aquilo que eu estou falando? Tudo que vem depois do mas é negação, é desculpa, é vítima, é historinha. Por que eu estou te dizendo isso? Claro que ela não tem consciência disso e eu vou avaliar a pergunta dela. E talvez ela vai continuar não tendo consciência porque continua na negação e está muito claro. Porém, porém, quando você escrever isso, você vai ficar com vergonha de escrever. Por quê? Porque você pode cair nessa tentação aqui. Só que você vai entender que ao escrever isso, ao fazer isso, a interpretação da tua frequência para qualquer pessoa que estiver lendo ou para o universo, é exatamente isso que interpretamos juntos. Tudo que vem depois do mas anula tudo. Anulou. Então, significa que essa consciência sei que sabe nada porque você acabou de anular tudo o que você escreveu. Continua culpando os outros, continua na culpa, na vítima, mensagem total de vítima. Então, quando você for escrevendo uma mensagem para alguém, quando você passar por uma situação dessa que você quer dizer mas blá 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 blá, é a tua historinha. É a tua historinha. Ah, hoje eu acordei tarde, não vou conseguir ir para a academia, mas historinha. Sempre a nossa historinha. Tá bem? Vamos continuar fazendo a análise aqui. O nosso objetivo aqui, obviamente, que não é deixar essa pessoa triste, muito pelo contrário. imagina imagina que presente e quanto vale alguém falar isso para você. Alguém poder pegar tua mensagem e dizer cara, isso aqui é total padrão de vítima. Não existe más, não existe historinha e eu vou continuar lendo. Imagina, cara, isso é uma sessão de terapia. Se você está aqui me assistindo agora, imagina que você colocou 3 mil reais no teu bolso quântico porque se você estivesse na minha frente agora, numa sessão de terapia, eu iria te falar exatamente isso e você iria me pagar 3 mil reais pelos meus honorários. 3 mil reais eu cobrava há 4 anos atrás e eu nem atendo mais porque se eu atendesse hoje, certamente, nem tem como porque eu teria que cobrar 10, 20 vezes esse valor para poder estar na frente de uma pessoa como agora eu estou na frente de 1.300 pessoas fazendo uma análise terapêutica. Ok? Então vamos lá. Mas, quando você está condicionada desde a barriga da mãe a ser incapaz e a ser tratada até hoje como tal, quem que colocou esse rótulo? A mãe ou você acredita que isso é verdade vou te dar a resposta você acredita que isso é verdade você comprou essa história como verdade talvez alguém um dia te contou alguém que te contou que você foi rejeitada e o fato de você foi rejeitada se essa é a situação não te torna menos do que ninguém pelo contrário qual é a história qual é a história que você vai contar sobre a tua vida não importa o que aconteceu com você importa o que você faz com aquilo que aconteceu e aqui eu vejo uma vítima contando uma história para justificar o fracasso que é e aí é muito bom ser essa pessoa sabe por que é bom ser essa pessoa? porque você tem uma bela desculpa para ser um fracasso a culpa de você ser nada é da tua mãe e você deu a ela o poder você deu a ela o poder de ser um ninguém sendo que ela não tem poder nenhum quantos pais rejeitaram os seus filhos abandonaram deram e são filhos vencedores e são filhos de sucesso porque na verdade nós escolhemos as nossas histórias nós escolhemos aquilo que precisamos aquilo que viemos curar perdoar passar é a história perfeita meu filho também foi rejeitado durante nove meses eu chorei durante nove meses da minha vida eu não falei com ele durante nove meses quem falava com ele era a Júlia eu tenho certeza que um dia um dia ele vai dizer para as pessoas minha mãe me rejeitou minha mãe não me queria ela chorou durante nove meses comigo na barriga dela e isso me fez o grande homem que eu sou eu teria todos os motivos do mundo de me sentir rejeitada abandonado incapaz mas essa história tornou o homem que eu sou todas as nossas histórias estão nos levando para o despertar para a reconstrução todas elas não importa qual foi não existe nenhuma que possa justificar nada 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 Marcos Rossi ele tem uma linda história nasceu sem pernas e sem braços ele teria motivos para dizer eu não posso trabalhar eu não posso ter filhos eu não posso ter esposa porque eu sequer tenho pernas e braços e o Marcos Rossi é pai é marido é um sucesso o único brasileiro estar ao lado de Tony Robbins na festa de aniversário dos 60 anos do Tony Robbins qual a desculpa que ele tem ele teria desculpas mas ele escolheu ser um vencedor a Oprah ela foi estuprada abandonada morou em orfanatos a vida toda seria uma bela desculpa para ela dizer que foi um fracasso a vida toda e ela é simplesmente uma das mulheres mais ricas e famosas do mundo porque ela usou a história dela para contar quem ela é todas as histórias são perfeitas somos nós que damos o significado de acordo com a pequena consciência que nós temos se eu sou vítima eu olho para a minha história com olhos de vítima se eu sou um vencedor se eu decidi vencer eu olho para a minha história e eu entendo que ela me tornou quem eu sou um dia eu fui abandonada traída enganada e eu tentei me matar cinco vezes quase morri de amor sozinha com os meus filhos grávida com uma criança de três meses nos meus braços doente e uma de cinco agarrada nas minhas pernas dormia no chão porque eu não tinha mais força de voltar para a minha cama no chão embalando o Arthur para dormir e lá eu acordava de manhã porque com aquele barrigão eu não conseguia voltar para a minha cama eu poderia dizer hoje eu vivo de pensão porque essa história acabou com a minha vida eu sou vítima disso destruíram a minha vida acabaram comigo e é por isso que os meus filhos não tem o que estudar não tem o que comer é por isso que eu sou aqui uma pobre coitada mas essa história me tornou quem eu sou rica milionária feliz meus filhos fazem tudo que eu posso fazer fazem aula de violino futebol inglês professora particular tudo tudo que eu posso fazer mas um dia eu fui dormir com fome porque eu não tinha o que comer um dia eu fiz uma sopa de água e cebola com alguns grãos de arroz porque era a única coisa que eu tinha para alimentá-los mas eu poderia dizer mas blá 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 depois do mas é a história de um vencedor que você vai contar mas eu venci mas eu consegui e essa é a história que eu conto sobre o sucesso da minha vida e você pode contar essa história como o fracasso da tua vida não é a condição não é o que aconteceu nada disso importa é quem você decide ser não é o ambiente não é os seus pais é quem você decidiu ser essa é a única história que a gente conta mas quando você está condicionada desde a barriga da mãe a ser incapaz a ser tratada e ela coloca entre parênteses ela reforça ela coloca energia nisso de hoje como tal como é que eu mudo minha realidade como é que eu mudo minha realidade rodeada de gente de energia ruim vocês perceberam vocês perceberam a carga que tem essa mensagem rodeado de gente que eu me lembra e eu me lembra eu tenho 45 anos eu tenho 45 anos e já que não sou capaz de nada eu não gosto deles de nenhum familiar eu levei uma facada no meu coração quando eu li isso eu quero ter a minha casa será que é pedir muito para o credor acho que é o criador eu só quero o meu canto em paz se você estiver me ouvindo eu quero te dizer uma coisa você nunca vai ter você nunca vai ter tua casa você nunca vai ser feliz nunca não é permitido a não ser que e falar isso com esse tom era pra doer mesmo é pra você se sentir ofendido meu Deus o que ela está falando como assim nós podemos tudo é isso é dessa forma que eu quero falar você nunca vai ser nada e alguém tem que ter coragem de falar pra você e esse é o papel que eu pago eu pago muito alto nunca vai ter nada nunca vai ser nada enquanto você não amar os teus pais bingo enquanto você não perdoar enquanto você não amar o problema não é os teus pais os teus pais estão retornando pra você quem você é o monstro que você é o monstro que você se tornou mas você não tem consciência disso mas você não tem consciência e tanto eu como você tanto eu como todas as pessoas que estão aqui ninguém sabe quem é você mas você sabe todos nós estamos aqui te amando com palavras cruéis mas talvez seja isso que você precisa ouvir porque se a gente passar a mão na tua cabeça e dizer que você é vítima disso e eles são os vilões você vai continuar uma pobre coitada e se você quiser ter a tua casa que sim você merece sim você merece o mundo você merece ser feliz mas a grande lição que você veio ter há 45 anos você ainda não aprendeu e vai ficar pior vai doer muito mais vai ficar muito pior se você não entender que apenas essa cura que tem que ser feita se você não aprender que eles estão devolvendo pra você quem você é eu consigo eu consigo medir a frequência dessa mensagem uma frequência carregada de ódio de raiva de nojo e essa raiva esse ódio essa injustiça que você sente por que esses pais por que essa vida eu não mereço isso eu odeio eles é isso que está criando o caos existe um trabalho a ser feito eles são os teus atores eles aceitaram o papel de te curar se existe vítimas aqui são eles eles seriam as últimas vítimas dessa mensagem as únicas não você por que se você escreveu essa mensagem é por que você tem consciência de ser muito melhor do que isso se não você nunca chegaria a mim você nunca teria coragem de escrever você nunca acessaria meu conteúdo e se você acessou o conteúdo e se você chegou até aqui é porque o universo está dizendo você é incrível você tem consciência você pode curar isso tudo você pode salvar a vida de todos vocês você pode salvar a vida dos teus pais dessa carga que você deu você deu a eles o poder do fracasso que você se tornou você tem noção do que é pra eles carregar esse fardo um adulto de 45 anos dar aos pais como se fosse uma criança de 13 anos dizer pros pais vocês são os culpados não eles não são os culpados eles são os atores escolhidos pra você ser a grande mulher que você sempre sonhou pra você ter o teu canto a tua casa ser feliz mas não vai ter enquanto não limpar tudo isso e limpar é a grande jornada dos teus 45 anos que poderia ter acontecido há 20 anos atrás mas você continua alimentando 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 tudo isso você continua alimentando isso e é uma energia que tem que tomar forma a todo momento então tem que voltar a todo momento existe um padrão de vítima aqui uma vítima coitadinha depressiva impotente tadinha dela o mundo é contra mim e eu falo isso com respeito porque eu sei que você se sente assim eu falo isso porque eu já fui você eu sei como é que é por isso que eu também sei que você não enxerga o que eu estou dizendo e por mais que você não enxergue não concorde porque eu sei que no fundo você está dizendo não Helene eles são os trápulas eles são culpados eu sei que ouvir isso abre a consciência mesmo que eu seja a bruxa do momento mas se essa mensagem caiu aqui eu sinto o Criador falando com você através de mim talvez como aquilo que você esperou 45 anos para ouvir é a história perfeita e eles aceitaram o papel aceitaram o papel de te dar a vida aceitaram o papel de te curar e tinha que ser exatamente desse jeito desde a barriga da mãe para que pudesse ser mais forte mais impactante e para que mesmo através de qualquer coisa você pudesse se curar por onde começa perdoando curando os outros refletem quem nós somos essa incapacidade não está no que os teus pais te chamam todos os dias é você que se sente incapaz há 45 anos da tua vida e quando você se sente incapaz quando você se sente um lixo quando você é vítima quando você é pequeno o mundo te enxerga com esses olhos os teus pais te devolvem quem você é não é os teus pais te chamando de incapaz porque eu imagino sim como seja ele talvez até seja é claro que eles estão falando é claro que eles estão agindo mas a frequência parte de você toma forma e devolve significa que quando você sair daí quando você parar de emitir a tua parte acabou a história você está há 45 anos alimentando energia e quanto mais você alimenta mais vítima você se sente mais você acha que existem opressores lá fora eu me sinto tão sensibilizada em falar coisas tão fortes mas eu entendo que nada é por acaso porque não somos filhos do acaso somos filhos de Deus e por mais palavras fortes que eu esteja falando eu sei o poder da cura que tem em tudo que eu falei porque talvez nenhuma outra pessoa teria tanta segurança tanto conhecimento para falar o que eu acabo de falar e certamente não é para ela é para muitos de vocês que estão ouvindo vamos ouvir de novo sei que tudo é minha sei que tudo é escolha minha e tudo parte de mim e para mim volta mas quando você está condicionada desde a barriga da mãe a ser incapaz ótimo ótimo então você vai dizer para você a parte de agora acabou 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 eu sou uma vencedora não interessa a tua idade você pode ter 100 anos ou você quer morrer com essa história dentro de você eu posso eu consigo eu sou um vencedor e assim você é tratada até hoje como incapaz como é que eu mudo a minha realidade rodeada de gente com energia ruim e que repele o tempo todo que eu sou incapaz você muda essa realidade quando você muda o que você pensa ao teu respeito não são as pessoas que acham que você é incapaz a única pessoa que se acha incapaz aqui é você as pessoas que estão ao nosso redor acham a meu respeito aquilo que eu penso sobre mim quem se acha incapaz aqui é você mesmo que elas te achassem incapaz se isso te importa só o fato de te importar é responsabilidade tua estar na tua vida é tua responsabilidade então ninguém pode ninguém pode te chamar de incapaz você é a única pessoa que pode se sentir incapaz se me chamarem de incapaz nem ouvi nem entendi oi como assim agora se eu acho que eu sou vai doer porque eu concordo com aquilo que está sendo dito então como que eu começo a mudar mudando como você se sente mudando quem você é limpando tudo isso é um trabalho é um trabalho de limpar todo o lixo que há 45 anos você carrega dentro de você tudo que você ouviu tudo aquilo que você presenciou tudo aquilo que que você foi ofendida tudo aquilo que foi falado tudo e a gente nasceu e a gente nasceu pra isso a gente nasceu pra limpar isso consertar isso é pra isso que você nasceu mas você não entendeu até agora você vai partir dessa vida dessa forma não vai adiantar você fugir de casa não vai adiantar nada você vai continuar se sentindo incapaz onde você estiver tenho 45 anos já e que não sou mais capaz de nada 45 anos é quase a minha idade e eu sinto que eu tenho mais a metade da vida pela frente eu tenho 40 anos mas eu me sinto com 50 mais ou menos e quando eu penso que eu tenho 40 anos eu fico pensando que eu tenho mais da metade da vida pela frente se eu tiver mais 40 anos meu Deus eu tenho mais a metade da vida que eu vivi até agora pela frente como assim? como assim? se você tivesse um ano de idade agora você tem mais 40 anos pela frente meu Deus 40 anos é uma vida toda eu posso casar de novo eu posso ter mais filhos eu posso me separar eu posso casar de novo eu posso me separar eu posso ter outros negócios a gente não chegou nem na metade da vida como assim? eu não gosto deles de nenhum familiar e aqui está o grande problema que bloqueou toda a tua vida bloqueou teu relacionamento né? eu duvido que você tenha alguém duvido que você foi amada duvido que você amou duvido que você tenha expectativa disso não há como diante dessa frase como terapeuta o conhecimento que eu tenho eu consigo tranquilamente entender tudo agora eu tenho uma coisa muito legal para te falar você não precisa amar os você não precisa gostar deles você só precisa resolver isso dentro de você você só precisa entender talvez uma única coisa que você só está viva que você nasceu porque um dia alguém aceitou te trazer a vida eles foram o veículo ruim ou bom não interessa porque a vida boa ou ruim é você que faz não interessa qual foi o veículo que você chegou se foi uma mãe que te rejeitou uma mãe que te deu que não te quis que te amou é o veículo porque você quis vir porque você quis vir para resolver isso você Helene João Mariana óbvio que não é a tua alma é a tua alma que está evoluindo a tua alma quis vir e esses pais eram a história perfeita para a tua cura por que que os meus pais não são os teus pais hum por que por que que o vizinho não é o teu pai por que que o outro não é teu pai ou tua mãe porque é a história que você escolheu para ser a grande mulher que você sempre quis ser mas para isso existe uma cura e a cura acontece somente através dos relacionamentos e esse é o teu relacionamento algumas pessoas é relacionamento com o irmão outras com o marido outras com o chefe de qualquer forma é a cura que deu fazer então eles aceitaram o papel aceitaram o papel de te dar a vida você pode não gostar deles e está tudo bem porque você tem livre arbítrio eu não tenho nenhum pecado nisso mas entender resolver harmonizar sentir gratidão pela vida gratidão por estar vivo gratidão por ter a consciência se quer descrever isso está tudo bem é um desabafo é uma dor tem consciência descrever a dor está tudo certo então existe um processo de cura ser feito aqui e sabe o que é mais lindo? quando você perdoa não, mas eu não quero perdoá-los são 45 anos de sofrimento vem cá quem não quer perdoar é o ego o ego ferido a alma a alma a alma quer perdoar porque ela quer ser feliz uau ela quer perdoar porque não quer o ego a alma ela só quer ser feliz ela quer paz ela quer harmonia então quando você limpa tudo sobrou só isso sobrou apenas isso eu quero ter a minha casa será que é pedir demais? olha, nesse momento é pedir muito nesse momento é pedir muito na verdade eu acho muito difícil mesmo isso acontecer mas eu acho muito fácil isso acontecer de você ter a tua casa ter o teu canto ter a tua paz ter a tua felicidade não vai adiantar você ter a tua casa porque ter uma casa não compra felicidade não compra paz não compra harmonia não compra amor eu diria que você ter a tua casa nesse momento é a pior coisa que você possa fazer na vida é a pior porque você vai desencadear outras milhões de doenças fatalísticas e talvez os teus próximos 45 anos sejam os piores de toda a tua vida não é a casa não é a casa a nossa casa o nosso lar é dentro da gente se esse lar mental estiver em paz estiver com um sentimento de dever cumprido de paz e harmonia o lar existe em qualquer local a casa existe em qualquer local aqui fica claro um trabalho a ser feito em você porque quando você muda o mundo muda quando você muda as pessoas estão ao teu redor mudam e é óbvio que mudam e é óbvio que mudam e não há nenhuma possibilidade de não mudar repito não há em absoluto nenhuma possibilidade sobre a face da terra de não mudar por quê? porque se a energia emanada por você modifica é óbvio que a energia de volta toma um outro rumo isso é ciência são duas energias se retroalimentando do mesmo desprezo vai continuar a vida toda quando você evolui você sai dessa energia e aquilo que você passa a emanar é aquilo que você vai receber de volta ok? pra isso o convite pra todos vocês é participar do Holocine o Holocine ele não somente revela quais são os cinco cadeados como ele revela as cinco chaves e as cinco técnicas pra abrir a sua vida desobstruir o caminho então holococriação.com.br você vai se inscrever para o Holocine gratuito que começa dia 31 de agosto observa a data a exibição é somente de 31 de agosto a 7 de setembro ok? se você quiser garantir a tua inscrição para o meu treinamento a turma 9 de 2020 holococriação.com.br barra lista de espera e aí você pode entrar para o meu treinamento para a lista de espera do treinamento Holococriação com a última turma de 2020 tá bom? e você é dono da mensagem que não sabemos e não precisamos saber quem é receba todo o nosso amor receba toda a nossa energia receba todo o nosso carinho e a certeza que tudo vai ficar bem a primeira parte é você visualizar aquilo que você quer ouvir das pessoas que estão ali receber que você é incrível ouça fecha os teus olhos e ouça eu amo você você é incrível e a gente começa com essa visualização com esse com esse sentimento daquilo que eu quero ouvir ao meu redor e eu começo sobre qualquer coisa que aconteça a ser grato a amar a aceitar as pessoas como elas são tem muitas formas de neutralizar e transmutar essa energia quem é holococriador sabe que o que a gente trabalha profundamente dentro do holococriação é modificar essa energia e é lindo a gente ver casamentos sendo reconstruídos relacionamentos familiares sendo reconstruídos porque na verdade só volta pra você aquilo que você emana ok? um beijo de luz amo muito vocês